Olá pessoal, hoje eu vou abrir somente uma caixa aqui do Boticário Tem o Arvo Botanique, na revista, o novo Arvo Aqui eu tenho o desodorante Rolon, o MEN Aerosol do Lili Hidratante da Nativa Spa, ameixa negra Sabonete em barra da Nativa Spa Rosé Aqui o hidratante de 200ml da Nativa Spa Rosé também As sacolas Aqui tem mais hidratante de ameixa negra da Nativa Spa de 200ml E aqui é um kit main Aqui vem um shower gel Um creme de barbear E um desodorante aerosol E é isso daí pessoal Então é somente uma caixinha do Boticário Então é isso daí Beijo pra vocês e até o próximo E aí E aí